Oi pessoal, aqui agora a gente vai para a nossa etapa da saladinha de batata, como eu gosto da minha salada de batata, tá gente? Aqui a batata já cozida, no ovo, aqui no ovo cozido, gente, eu piquei ele bem picadinho na ponta da faca e depois terminei amassando com gato, tá? Estou usando aqui quatro ovos, porque eu gosto de bastante ovo na minha salada de batata. Então aqui nós vamos misturar a batata, tá? Agora é só misturar os temperos, né, que já estavam cortados no mise en place e prontinho. Está aí para vocês antes, tá? Aqui só vou fazer o passo a passo do tempero. Vou temperar aqui agora uma bandinha de limão, tá? Vou usar um pouco de mostarda. Mostarda simples, entende, gente? Mas se você estiver com aquela mostarda, a Dijon ou a Ingrão, é muito mais saboroso, viu? Mas se não tiver, vamos com a nossa mostardinha ali simples, baratinha mesmo, né? Então essa, leva o caçulho, umas duas coladinhas de maionese e o azeite. O azeite e pimenta do reino molido na hora. Aí vamos misturar. Olha que lindo, já fica, ó. Comidinha simples, né, gente? Mas tão saborosa, fica bem apresentada e você sai da mesmice do dia a dia. Agora vamos acrescentar, ó, o ovo. Vocês vão ver que textura que vai ficar isso aqui. Gente, dê preferência para o limão, tá? Porque ele deixa um sabor a mais com a acidez dele, tá? Bem diferente da acidez do vinagre. Mas se não tiver, tudo bem. Mas dê preferência para o limão. Tá aqui. Agora vou provar o sal. Precisa de mais um pouquinho. Agora tá ótimo de sal. Gente, essa é um do... da outra receita da maratona de hoje, de domingo, que eu tô passando aqui pra vocês, desses pratos pra sua refeição. Não vai dar mais pra você fazer no almoço, mas dá pra você preparar no jantar durante a semana. Salada de batata com ovos e temperos bem diferente, bem diversificada que você pode estar fazendo aí na tua casa. Tá bom? Agora vamos pra nossa outra receitinha. Tá bom? Tchau.